Desi mostra a casa pra galera Olha o que que tá pitando aqui Aqui a cozinha Aqui é o nosso jardim Aqui um ambiente a parte Sala Nosso jardim Nossa piscina e jacuzzi Com um barzinho Lá dentro no quiosque Ali o pessoal tá fazendo um churrasquinho Um quiosquezinho lá embaixo Eu tô tomando minha Budweiser americana Vamos ver o quarto aqui que a gente tá Tem 5 quartos Eu e a Débora Tamo nesse quarto aqui Com o nosso lustre O nosso ar condicionado Que é extremamente necessário nesse país E aqui o nosso banheiro Malucão Com porta de vidro Meio estranho Mas aqui é o nosso banheiro particular Os outros quartos também Tem um banheiro ali Aqui a gente toma banho nas pedras Não dá pra ver porque não tem luz Só velas E é aberto no teto Não dá pra ver também Mas durante o dia É iluminado pelo sol aqui A parte do banheiro É uma casa estilo mexicano Tudo bem decorado Falou com O holandês o dono O cara é muito legal Deu todas as barbadas pra gente Lá fora tem uma lavanderia Tem uma sala de ginástica Tem os outros quartos lá na frente E amanhã eu faço um vídeo mais completo aqui Durante o dia mais legal a casa Tá do caralho aqui Tá do caralho aqui